A partir de agora, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, a tradicional missa do Padre Cícero. Estimados irmãos e irmãs, queridos Romeiros, bom dia! Bom dia! Cumprimentamos também aos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação, a paz do Cristo a todos. Unidos pela fé, estamos aqui para celebrar o mistério pascal de Cristo na Eucaristia, em memória do Padre Cícero Romão Batista. A liturgia de hoje nos convida a refletir que a prática do amor, da justiça, da renúncia e da partilha, é a garantia de estarmos no caminho da salvação. O Padre Cícero, por exemplo, deixou Jesus falar a sua vida, e na escuta de sua palavra, na vivência do seu amor, tornou-se um sacerdote simples, humilde e amigo dos pobres. O mês de agosto é o mês das vocações. Elevemos nossas preces por todos os que exercem ou se preparam para os ministérios ordenados. Bispos, padres, diáconos, seminaristas. Lembremos com carinho nesta celebração do nosso bispo, Dom Gilberto, da nossa equipe de padres e diáconos. Com alegria, glorificando a Deus, iniciemos a celebração cantando. Com alegria, glorificando a Deus, iniciemos a celebração cantando. Aleluia! Aleluia! O Senhor nos enviou! Aleluia! Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo Bendito seja o nosso Deus e Senhor Que nos reúne sempre no seu amor A razão de ser de Deus, o amor E é o amor que nos reúne Por isso sejam todos bem-vindos e bem-vindas Irmãos e irmãs, bem-vindos presbíteros Que celebram conosco esta liturgia De todo dia 20 de cada mês Rezemos juntos sempre a intenção do Padre Cícero Ele seja sempre o padrinho de todos nós Nos ajude sempre a viver bem a vida cristã como ele viveu Recordando portanto o mistério do Senhor Recordando o mistério de Cristo em nossa vida Razão da nossa existência Invoquemos irmãos e irmãs a misericórdia Invoquemos o perdão de Deus, nosso Pai Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai Vem de piedade de nós, Senhor Vem de piedade de nós, Senhor Cristo, vem de piedade de nós, Cristo Vem de piedade de nós, Cristo Vem de piedade de nós, Senhor Senhor, que sois a vida que enova o mundo Vem de piedade de nós, Senhor Vem de piedade de nós, Senhor Vem de piedade de nós Deus, nosso Pai Tenha piedade Tenha compaixão de todos nós Perdoe, Senhor Perdoe, Senhor Os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Amém Oremos Ó Pai Que fizeste do abade São Bernardo Inflamado de zelo por vossa casa Uma luz que brilha e ilumina a igreja Daí-nos por sua intercessão O mesmo fervor Para caminharmos sempre Como filhos da luz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro dos Juízes Naqueles dias Veio o anjo do Senhor E sentou-se debaixo de um carvalho Que havia em Éfra E pertencia a Joás Da família de Abiezer Gedeão, seu filho Estava sacudindo e limpando o trigo na eira Para esconder dos Madianitas Quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse O Senhor está contigo, valente guerreiro Gedeão respondeu Se o Senhor está conosco Peço-te, Senhor, que me digas Por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão aquelas duas maravilhas Que nossos pais nos contaram, dizendo O Senhor nos tirou do Egito Mas agora o Senhor nos abandonou E nos entregou nas mãos dos Madianitas Então o Senhor voltou-se para ele e disse Vai E com essa força que tens Livra Israel da mão dos Madianitas Sou eu que te envio Gedeão replicou-lhe Diz-me Te peço, meu Senhor Como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés E eu sou o último na casa de meu pai O Senhor lhe respondeu Eu estarei contigo E tu derrotarás os Madianitas Como se fossem um só homem E Gedeão prosseguiu Se achei graça diante de ti Dá-me um sinal de que és tu que falas comigo Não te afastes daqui Até que eu volte Com uma oferenda para te apresentar E o Senhor respondeu Ficarei aqui até voltares Gedeão retirou-se Preparou um cabrito E com uma medida de farinha Fez pães ázimos Pôs a carne no cesto E o caldo numa vasilha Levou tudo para debaixo do carvalho E lhe apresentou O anjo do Senhor lhe disse Toma a carne e os pães ázimos Coloca-os sobre esta pedra E derrama por cima o caldo E Gedeão assim fez O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara Que tinha na mão E tocou na carne e nos pães ázimos Levantou-se então o fogo da pedra E consumiu a carne e os pães E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista Percebendo que era o anjo do Senhor Gedeão exclamou Ai de mim Senhor Deus Porque vi o anjo do Senhor face a face Mas o Senhor lhe disse A paz esteja contigo Não tenhas medo Não morrerás Então Gedeão construiu ali mesmo Um altar ao Senhor E o chamou O Senhor é a paz Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor anunciará A paz para o Seu povo O Senhor anunciará A paz para o Seu povo Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar A paz para o Seu povo E os Seus amigos Para os que voltam ao Senhor Seu coração O Senhor anunciará O Senhor anunciará A paz para o Seu povo A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará fidelidade E a justiça olhará dos altos céus O Senhor anunciará A paz para o Seu povo O Senhor nos dará tudo o que é bom A justiça andará na sua frente A justiça andará na sua frente A justiça andará A justiça andará A paz para o Seu povo O Senhor anunciará O Senhor anunciará A paz para o Seu povo Aleluia 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 Jesus Cristo Senhor nosso Embora sendo rico Para nós Se tornou pobre A fim de enriquecer-nos Mediante a sua pobreza Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a nós Senhor Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Em verdade vos digo Dificilmente um rico entrará no reino dos céus E digo ainda É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Ouvindo isso Os discípulos ficaram muito espantados E perguntaram Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas para Deus Tudo é possível Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Vê Nós deixamos tudo e te seguimos O que haveremos de receber? Jesus respondeu Em verdade vos digo Quando o mundo for renovado E o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória Também vós que me seguistes Havereis de sentar-vos em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele Que tiver deixado Casa Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Campos Por causa do meu nome Receberá cem vezes mais E terá como herança A vida eterna Muitos que agora são os primeiros Serão os últimos E muitos que agora são os últimos Serão os primeiros Palavra da salvação Glória a Pai Senhor Caríssimos Presbíteros Queridos irmãos Irmãs Romeiros e Romeiras Do Padim Padre Cícero Irmãos e irmãs que rezam conosco Através Das redes sociais E através das televisões Que em rede Retransmitem Esta celebração Toda experiência de Deus É uma experiência Que marca Profundamente A nossa vida E marca sobretudo Pelos sinais Que A experiência Deixa em nossa vida A primeira leitura de hoje Do livro dos Juízes Nos fala Nos fala Dessa experiência Do Gedeão Com o anjo Do Senhor Debaixo De um carvalho O Senhor Está contigo Gedeão E quando o Senhor Está conosco Tudo é possível Não existe dificuldade Para aqueles Que se deixam Conduzir pelo Senhor Por aqueles que Acreditam Firmemente no Senhor A vida De quem acredita No Senhor Tem um significado Tem uma razão De ser E ele vive Para o Senhor Por isso Gedeão É vencedor Vencedor Não com as suas forças Mas com as forças De Deus Presente Em sua vida Então essa experiência De Gedeão Com o anjo Do Senhor Debaixo Desta árvore Debaixo Desse carvalho Dá a ele Essa segurança Assim também Queridos irmãos Irmães Somos nós Quando nós Confiamos No Senhor Quando nós Verdadeiramente Acreditamos No Senhor Quando nós Não colocamos As nossas Confianças Em bens Materiais Ou Na materialidade Da exterioridade Da nossa vida Nós também Confiamos No Senhor Nós também Seremos vencedores Nós viveremos A vida Em sintonia Com o Senhor Sendo ele A nos conduzir Então é nesse sentido Também Que o evangelho De hoje Nos alerta O evangelho De hoje Diz uma verdade Uma verdade Pura E simples Jesus Diz aos discípulos Em verdade Em verdade Eu vos digo Dificilmente Dificilmente Jesus não diz Que é impossível Jesus diz Dificilmente Um rico Entrará No reino Dos céus Por que? Porque Dificilmente Um rico Vai acreditar Verdadeiramente No Senhor Vai se deixar Conduzir Pelo Senhor O Deus Do rico É o dinheiro O Deus Do rico É o seu poder É a sua Autossuficiência Ele pensa Que compra tudo Compra as pessoas Mas não compra Deus Deus é o Senhor Da sua vida Ele não pode Mandar em Deus É por isso Que o Senhor Então Alerta Os discípulos Cuidado Cuidado Para não Colocar A sua Confiança Nos bens Materiais Se desapeguem Disso Isso não é O mais importante Isso não nos Traz a salvação Ninguém Ninguém Vai entrar No céu Pelos cartões De crédito Que possui Ninguém Vai entrar No céu Comprando A sua Passagem Ninguém Vai entrar No céu Comprando As sentenças Que vai fazer Que vai fazer Nós entrarmos No céu Por isso Jesus diz A Pedro E aos discípulos Para Deus Tudo É possível Que vai fazer Portanto Nós entrarmos No céu É a nossa vida Direcionada Guiada Comandada Pelo Senhor E não Pelo dinheiro Não Pelo poder Não Pela riqueza Que adianta Termos Tudo E perdermos A vida Eterna E o Pedro Então Pergunta Jesus Mas nós Deixamos Tudo Nós Deixamos Tudo Para te Seguir E veja o que Jesus responde Em verdade Vos digo Quando o mundo For renovado A mola Mestra do mundo É o dinheiro É a economia E não Uma economia A serviço Do povo Mas uma economia A serviço Dos grandes A serviço Dos poderosos Então Quando esse mundo For renovado E o filho do homem Se assentar Na sua glória Aí sim Vocês também Comandarão As doze tribos E todos Aqueles Todos Aqueles Que tiver deixado Casa Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Campos Por causa Do meu nome Por causa Do meu reino Por causa Da minha vida Portanto Se desapeguem De tudo isso Não é isso Que garante A salvação Não é esse O nosso Deus Nosso Deus É o Pai De Jesus Nosso libertador Que nos liberta De todas Essas escravidões De todas Essas dependências Dependências Que não nos trazem A vida A verdadeira vida Mas que nos levam A escravidão E foi isso Que fez com que Gedeão Lutasse contra Os madianitas Nada De exploração Nada De subservência Nada De opressão Se libertem Sejam livres Livres Para o Senhor Livres Para Deus Não sejam Autossuficientes Não pensem Que vocês São donos Do mundo Donos Da vida Só existe Um dono Do mundo É o Senhor E o poder Do Senhor É doação É serviço É entrega Não é mandar Nos outros Não é decidir Pelos outros Não é querer Ser proprietário De tudo Tudo pertence Ao Senhor Tudo pertence A Deus Padre Cícero Entendeu Bem essa mensagem Do Senhor Sobretudo Quando ele recebeu Essa mensagem No sonho Na revelação E tu Cícero Toma conta Deste povo Toma conta Dos pobres Toma conta Dos humildes Não para que eles Se tornem ricos Não Para que eles Possam viver A solidariedade Entre eles Para que eles Vençam O individualismo Vençam O egoísmo Para que eles Não pensem Somente em si Para que eles Não tenham A tentação De querer Acumular riqueza Para se distanciar Dos outros Não Toma conta Desse povo Para que eles Aprendam a viver A solidariedade Aprendam a viver A partilha Aprendam a viver A igualdade Se esforcem Lutem Para serem Irmãos e irmãs Um dos outros Nada de superioridade Nada de pensar Que eu sou melhor Do que o outro De que eu sou mais importante Do que o outro E de que aquilo Que eu tenho Me faz mandar Nos outros Nada Dificilmente Quem pensa assim Dificilmente Um rico Entrará No reino Dos céus Porque o rico Se apropia Das coisas Quer decidir Manda Acha que é dono De tudo Não Ele também Vai prestar conta Vai prestar conta Da sua vida Da sua história E a vida Que Deus quer Que vivamos É essa vida Partilhada Fraterna Essa vida De irmãos Que nós cuidemos Um dos outros Cuidemos Deste mundo Que é o mundo De Deus Cuidemos Da ecologia E cuidemos Também Sobretudo Das pessoas Para que elas Possam viver Dignamente Para que elas Possam viver Na paz Na paz Do Senhor Possam viver Na alegria Então queridos Irmãos e irmãs Como é importante Deixar tudo Por causa Do Senhor Por causa Do reino Buscai Primeiro Em primeiro lugar O reino Dos céus Essa é a razão De ser Da nossa vida Buscar sempre O Senhor E o Senhor Está presente No meio De nós No meio De cada um De vocês No meio Das suas comunidades Da sua família Quando nós Pensamos com ele Quando nós Quisermos Esse mundo Renovado Que ele traz A todos nós Não esse mundo Velho Ganancioso Estúpido Corrupto Enganador Mentiroso Mas o mundo Desejado Pelo Senhor Um mundo Que é Construído Por novas Relações Pelos valores Cristãos Evangelicos Que são eternos Pelos valores De Deus Por isso Nos animemos Nos animemos Busquemos também O testemunho Do padre Cícero Que cuidou Da nação Romeira E que ensinou A nação Romeira Os caminhos Do Senhor Para permanecermos Fieis Nesse caminho Desejosos De um mundo justo De um mundo fraterno De um mundo igualitário Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E amado Irmãos e irmãs Presentemos ao nosso Bom Deus e Senhor As nossas orações Os nossos pedidos Atendei-nos Senhor Atendei-nos Senhor Senhor Iluminai a nossa igreja Para que seja sempre Acolhedora Solidária E confiante Na presença de Deus Em sua missão Nós os pedimos Atendei-nos Senhor Senhor Fortalecei o Papa Francisco E são solidário E são solidários Com os necessitados Nós os pedimos Atendei-nos Senhor Senhor Vós que anunciasteis A paz ao povo Concedei-nos Senhor Concedei que sejamos Promotores da paz Nós os pedimos Atendei-nos Senhor 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 Abençoai a festa de Nossa Senhora Das dores Nossa querida Padroeira Para que seja um momento De alegria De alegria E de profunda renovação espiritual Nós os pedimos Atendei-nos Senhor Senhor Derramai sobre nós Aqui presentes Sobre nossos irmãos Romeiros Sobre os que nos acompanham Pelos meios de comunicação Muitas graças e bênçãos Nós os pedimos Atendei-nos Senhor Pai querido Fazei-nos Seguir com alegria A tua santa palavra Escutando-a E praticando-a Acolhei As orações Agora manifestadas As orações que estão no coração De cada irmão De cada irmã Aqui presente Seu sonho O desejo de participar Do teu reino Fazei-nos sempre Solidários e fraternos Cuidadosos Uns com os outros Os pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém É chegado O momento Da apresentação Das oferendas Coloquemos No altar Do Senhor O nosso coração E a nossa vida Você que nos acompanha Pelos meios De comunicação Também pode Contribuir Para a manutenção Da Basílica De Nossa Senhora Das Dores Tornando-se Um benfeitor Do nosso santuário Cadastre-se Através Do nosso site Mãedasdores Juazeiro Ponto com Pelo telefone Que aparece Em sua tela Ou ainda Com os agentes Da campanha Presentes Aqui em nossa Tenda ao lado Dê o primeiro passo E o resto O bom Deus fará Cantemos E ande Senhor No teu altar Estamos aqui A te ofertar O mal e o brilho Te entregamos Com carinho Nossa vida E nosso caminhar Bendito seja Deus Por seu amor E sua misericórdia Bendito seja Deus Por seu amor E sua misericórdia Amém Grande Senhor No teu altar Estamos aqui A te ofertar As nossas ó Marias te entregamos com alegria nossa vida e nosso caminhão orai meus irmãos e minhas irmãs para que o nosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos ó Pai Todo Poderoso o sacramento da unidade e da paz neste dia em que festejamos o Abade São Bernardo que por suas palavras e ações procurou incansavelmente a concórdia da Igreja por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Bernardo e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces enquanto a multidão dos anjos e santos se alegra eternamente na vossa presença nós vos associamos aos seus louvores cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Tocando a vossa glória O céu e a terra, cantando a vossa glória Hosanna, nas alturas, Hosanna Hosanna, nas alturas, Hosanna Bendito o que vem, em nome do Senhor Bendito o que vem, em nome do Senhor Hosanna, nas alturas, Hosanna Hosanna, nas alturas, Hosanna Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deus, deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto é memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Em fim, nós vos pedimos Tinde piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Padre Cícero E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Amém, amém Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e com confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santo e pecado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva É chegado o momento da comunhão Vamos participar com tranquilidade E silêncio Deste sublime momento Sem empurrões ou conversas Onde estiver uma bandeira verde Ou vermelha Ou uma placa com brasão da basílica Estará aí um ministro da Eucaristia Cantemos E eu mostrarei Que o meu caminho Te leva ao Pai E guiarei Os passos meus E junto a Ti E te segui Se eu irei E saberei Como chegar ao fim De onde vim Aonde vou Por onde irás E irei Amém Vem Eu te direi O que estás a procurar A verdade É como o sol Invaderá Teu coração Se eu irei Aprenderei Minha razão De ser Eu creio em Ti E cresce em mim E a Tua luz Vem A luz Vem Eu te farei Da minha vida Participar Viverás Viverás Sem minha filha Viver em mim É o bem maior Se eu irei Viverei A vida inteira Assim Eterpidade É na verdade O amor Vivendo Sempre Viverás Vem Vem Que a fé Espera Vem Vem Vossa Em nome aos meus Irmãos Viverás Nós Que o Teu amor Vai construir Em mim A paz Vem, eu mostrarei Que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus E junto a ti e te seguir Se eu irei e saberei Como chegar ao fim E onde vim, aonde vou Por onde irás, irei Amém Vem, eu te direi Por quem me estás a procurar A verdade é como o sol E baterá teu coração Se eu irei, aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti E creio em mim A tua luz Serei a luz Eu te falei Pra minha vida participar E verás Em mim aqui Viver em mim É o bem maior Se eu irei em mim Uma vida inteira Uma vida inteira assim O amor O amor A construção E o mundo novo Muito melhor Se eu irei em mim Se eu irei em mim Se eu irei em mim Vai construir em mim A paz A paz A paz Oremos Oremos Ó Pai Que esta comunhão Na festa de São Bernardo Produza em mim Produza em nós Os seus frutos Para que encorajados Por seus exemplos E guiado Por seus conselhos Sejamos arrebatados Pelo amor do verbo Que se fez carne Que vive E reina Para sempre Amém Quem esta feliz De assim Ê Toma calorosa Salva de palmas Para todos nós Nossa gratidão Pela presença Pela participação Em mais uma celebração Em memória Ao padre Cícero Romão E quem é devoto Do Padim Da mãe das dores Bate palmas Nesta manhã Então agradecemos A prefeitura municipal Por possibilitar A transmissão Desta celebração Através da TV Através do senhor prefeito Arnon Bezerra O vice Giovanni Sampaio Nossa Eterna gratidão Queremos lembrar Próximo sábado Dia 24 Iniciaremos mais uma festa E Romaria Então às 15 horas Sairemos da praça Dos Romeiros Com mais uma carreata Passando por algumas ruas Da nossa comunidade Aqui de Juazeiro Abençoando e convidando A todos Para mais uma festa E Romaria No domingo No domingo A celebração De 26 a 30 A pré-festa Celebração Nos nossos setores Dia 31 A cavalgada Às 7 da manhã Saindo da praça Do Giradouro Dia 7 O móvel e fé Caminhar Correr É uma prática Que estamos incentivando Para também cuidar Da saúde Então faça a sua inscrição Serão mil Inscritos E nesta oportunidade Aqueles que participarem Nesse Nesse móvel e fé Receberão também A medalha De participação Padre Como é que eu faço? Na secretaria paroquial Ou através do site Corrida Móvel e fé Basílica Santuário Busca as informações E colaborem conosco Em mais uma festa Romaria Lembrando também Que todas essas informações Sobre a festa Romaria Sobre a campanha Romeiros A mãe das dores E do padre Cícero Romão Aqui na tenda ao lado Nós temos Todas as informações Necessárias Inclusive Com a ação Entre amigos Que é o sorteio De três motos Para continuarmos Com aquela campanha E trocarmos O piso da casa Da mãe das dores Para nos 150 anos De ordenação Do padre Cícero Romão Próximo ano A casa está mais bonita Mais acolhedora Como nós Romeiros Da mãe das dores E o padrinho também merece Mais uma vez Para o padrinho Uma calorosa Salva de palmas Queremos também Lembrar que hoje Dia 20 Às 15 horas A caravana Da mãe das dores Nessa preparação Para os 150 anos De ordenação Do padre Cícero Romão Iremos visitar Iremos visitar A cidade de Grangeiro Aqui da nossa Diocese Então às 15 horas Com o padre Erivano Com toda a comunidade Da Serrinha Iremos celebrar Lá com aquela Comunidade E os devotos Do padrinho Quero agradecer A presença Dos padres Salesianos Do padre Anderson Da diocese De Cajazeiras Fique em pé padre Para o povo de Deus Te conhecer Também Ao padre José Máximo Ele que é filho Desta paróquia Da nossa diocese E há 4 anos Está estudando em Roma Então bem-vindo sempre Quando está de férias Está aqui conosco Sempre bem-vindo A casa da mãe Aos pré-noviços A equipe de liturgia Aos homeiros Da Vila Pelada Lá da diocese de Caruaru Nosso abraço Ao padre Luciano E a todos vocês Nossa eterna gratidão Quem está feliz De assim Ei Então aos aniversariantes Do dia A senhora Maria Osana Da Silva Ao Júnior Que trabalha conosco Aqui na Basílica Nossas orações E nosso obrigado Pela presença Quem está feliz De o que? É Não esqueçam De 24 a 15 de setembro Feche Romaria De Nossa Senhora das Dores Viva Nossa Senhora das Dores Viva Viva Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Viva Viva o Padre Cícero Romar Viva Pelas palavras De encorajamento Para a missão Com o povo de Deus Então para o nosso bispo Uma calorosa salva de palmas Obrigado Estou gostando de ver a alegria De todos vocês Estou gostando de ver a alegria de todos vocês Tudo eu Eu Isso Felicidade Agora eu quero ver quem é que vai participar do Move Fé O Padre Cícero disse que é mil pessoas caminhando Passam de 800 de credito Quem vai participar aí? Levanta o braço Deixa eu ver Olha lá É uma boa caminhada Tem que caminhar bem Mas quem caminha, caminha para o Senhor Agora não foi tão vibrante como eu Tem que ser eu participar da caminhada O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus Salve meu Padre do Cícero Pai, Filho e Espírito Santo Salve meu Padre do Cícero Pai, Filho e Espírito Santo Acabamos de apresentar a tradicional Missa do Padre Cícero Direto de Juazeiro do Norte, no Ceará Salve meu Padre do Cícero Cícero Vai em seu trono de glória